Juliana Paz e Paola Oliveira Foto, divulgação, confirmado. Paola Oliveira é novamente a rainha de bateria da Grande Rio. E brilhará na Marquês de Sapucaí em 2020, no posto que era de Juliana Paz até semana passada. A atriz só precisava que o presidente de honra da tricolor de Caxias, Jaider Soares, retornasse do exterior para que o contrato fosse assinado, de acordo com o jornalista Léo Dias. Através do Instagram, nesta quinta-feira, 28, a nova morena comemorou muito seu novo posto na escola de samba. Após desbancar Juliana Paz em novela, Paola Oliveira repete feito no Carnaval, em 2009. 2010 eu estive à frente dos ritmistas da minha invocada bateria da Grande Rio. Amo Carnaval, amo aquela energia, cores, amo união que sou o Carnaval. Nos proporciona, foram dois anos de muita alegria, muito suor e muito samba. Paola Oliveira posta foto de biquíni, escreve texto inusitado e viraliza na internet, confira e continuou, daí o coração balança. Esse post é um agradecimento a todos os vídeos, pedidos e manifestações de acolhimento da turma da Grande Rio. Meus fãs, a galera que curte Carnaval, e para dizer que eu aceito, muito feliz e muito animada. Paola Oliveira será a famosa digital influencer que desperta a inveja da irmã em a dona do pedaço. O perfil oficial da Grande Rio no Instagram deixou seu recado a Paola. E já estamos ansiosos para tê-la pertinho de novo, comemorou. Paola Oliveira, foto, reprodução, os admiradores, claro, foram à loucura com a novidade. Vai brilhar e arrasar com tudo como sempre, morta de saudades de você, escreveu uma seguidora. Quem nasceu para ser rainha, nunca vai perder a majestade, disparou outra. Já uma terceira foi além, o Rio de Janeiro vai ficar lindo no Carnaval 2020 com você, paulistana linda. Brilho muito e ganho o troféu de melhores do ano outra vez no Faustão. Saída de Juliana da Grande Rio durante as negociações envolvendo Paola, existiu um clima de competição, tudo por causa do fim de A Força do Crer, da TV Globo, novela em que Juliana e ela viveram rivais, em 2017. Uma polêmica foi criada no prémio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, em que a intérprete de Geisa desbancou de Bibi Perigosa como melhor atriz. Após desbancar Juliana Pais em novela, Paola Oliveira repete feito no Carnaval na época, Juliana Pais ficou visivelmente decepcionada ao ver que a colega conquistou o troféu pelo papel na mesma novela, e chegou a criticar em suas redes sociais, ontem foi lindo e não foi fácil, foi. Minha primeira vez no Melhores do Ano e estava super ansiosa e esperançosa, saí de casa com aquele clima, vai que é tua, e quando o prémio não veio, doeu mesmo, ficou aquele buraco no peito, aquela pergunta, o que houve? E continuou, meu filho mais velho, o Pedro, ficou acordado para assistir e quando imaginei a decepção dele, aí chorei de verdade, queria ganhar para ele, para os meus pequenos que sempre foram tão compreensivos a cada vez que eu ia gravar e eles perguntavam, você vai virar a Bibi, como somos vaidosos, como isso nos golpeia de morte, desabafou. Juliana Pais usou seu Instagram para explicar o motivo de sua saída da Grande Rio Nú. Próximo ano, a nova novela e compromissos de trabalho tomaram conta da minha agenda toda. E esse ano será de mergulho vertical na profissão que escolhi com toda fé, amor e entrega, eu sinto muito, sinto muito. Não é fácil escolher assim. Queria dizer sim para todos os carnavais, mas a vida é escolher, priorizar e seguir em frente na certeza de que se fez o melhor para si e para todos a sua volta. Será? Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e fica por dentro de tudo, clique aqui no Instagram e